Vamos falar do Istambul, Will? Quero mandar um abraço aqui pro Fernando da Esfihari Istambul, agora com três unidades em Atibaia, também uma nova pizzaria, além de Esfihari, a pizzaria também, fica ali no Cerejeiras e também uma unidade no centro de Atibaia. Tem esfihas e pizzas doces também. Aliás, fizeram um banquete aqui hoje pra gente, sensacional, tudo de primeira, muito carinho, tenho o maior orgulho, vocês são nossos apoiadores aqui, um abraço, Fernando, obrigado mesmo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho lá, dá um Google lá, entra lá, pizzaria Esfihari Istambul. Vale a pena, gente, é uma delícia. Obrigado, Fernando. A gente sempre pede, são maravilhosos. Valeu mesmo, amigão. Tá uma delícia, e a de chuflera então? Nossa, a massa deles, a massa é diferenciada. Muito obrigado pela parceria, Fernando. É isso aí, obrigado, Fernando. Conheça lá, Istambul Esfihari. Obrigado por assistir! Adriana Zanotto